O governador João Dória disse que vai negociar diretamente com a Pfizer. Eu queria saber, já comprou a vacina para as crianças? São Paulo pretende iniciar a vacinação de crianças a partir de 5 anos aqui? Quando? Na sexta-feira o governador João Dória fez contato direto com a presidente da Pfizer aqui no Brasil, Marta Dias. A colocação que foi dada é que a empresa daria prioridade ao governo federal, mas nós não podemos aguardar essa indefinição no momento pandêmico. Dessa maneira, o próprio governador solicitou que até o dia de hoje, na tarde de hoje, nós devemos ter um posicionamento. Caso esse posicionamento seja negativo, ou seja, nós não tenhamos o direito de ter e adquirir 9 milhões de doses, o que dariam as duas doses de proteção para a população de 5 a 11 anos e 11 meses, aí sim nós entraremos, através da Procuradoria-Geral do Estado, com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Vocês vão fazer essa ação para o Estado brasileiro, o governo brasileiro federal, pagar as vacinas para as crianças, é isso? É esse o pedido que São Paulo vai fazer? O que nós precisamos é ter a disponibilidade de vacinas para proteger a nossa população. Isso foi uma estratégia dada e ofertada pelo Supremo Tribunal Federal, que coloca que os estados têm autonomia no gerenciamento da pandemia, no que tange, inclusive, a imunização. E, dessa forma, São Paulo entende a importância de se vacinar. Nós tivemos mais de 2.500 crianças, de zero até 12 anos, que perderam as suas vidas em decorrência da Covid, desde março do ano passado. Portanto, nós temos como obrigação, isso nos próprios estatutos... Isso já deu para entender, secretário. A única questão é a seguinte, porque o governador falou... ...a todos, inclusive, esse grupo. O governador falou de comprar, mas agora o senhor está falando que vão entrar com esse pedido para que o Ministério compre. O governo está comprando ou não está comprando? Isso que eu não entendi, secretário. Não foi isso que eu disse. Nós vamos adquirir isso. Quem vai reembolsar isso, porque é dever do Ministério, reembolsar? Aí é uma outra discussão. Nesse momento, a aquisição é do Estado. Nós entendemos que vivemos uma emergência pandêmica e, como tal, o Estado tem a prerrogativa de garantir a proteção da sua população. E, através da aquisição dessas vacinas, que poderemos contemplar esse público etário. Agora, quem vai devolver esse dinheiro que deveria e deverá realmente ser do próprio Ministério, que deveria já estar comprando e fazendo a distribuição para os Estados, aí é uma outra discussão que pode demorar mais um tempo. Mas a prioridade, a emergência e uma emergência pandêmica é vacinar agora. Agora, a vacinação pode acontecer ainda esse ano, secretário Nacional? A gente já está aí poucos dias, menos de 15 dias, 10 dias, na verdade, para o final do ano. Já tem alguma data prevista para o início da vacinação? Qual é o valor dessa compra de 9 milhões de doses que o senhor falou? Qual é o valor disso que o governo teria que gastar agora? E quando chegariam essas doses, a disponibilidade da Pfizer em enviar essas doses para São Paulo? Nós estamos no momento inicial, Fabíola, que é saber se eles irão ou não vender. A partir disso, saberemos qual é o valor e qual será a logística de entrega da empresa Pfizer para o governo do Estado de São Paulo. E bem como se elas realmente estarão disponibilizadas pela empresa ou nós teremos que agir via judicialização do Supremo Tribunal Federal? Aí, então, nós teremos a resposta para saber qual é a operação logística que faremos. Lembrando que São Paulo tem os 645 municípios, mais de 5 mil pontos de vacinação e temos aplicadores, temos todos os insumos, agulhas e seringas. Portanto, a partir do momento que tivermos disponível a vacina, estaremos sim distribuindo para os municípios para uma vacinação imediata. O governo de São Paulo pretende adotar a obrigatoriedade da vacina para as crianças para frequentar, por exemplo, as escolas, os eventos, porque a gente tem a obrigatoriedade de apresentar o passaporte aos adultos que frequentam os espaços. As crianças hoje em dia não precisam apresentar porque não tem vacina disponível. Será também obrigatória a vacinação das crianças no Estado de São Paulo, secretário? É natural esse mecanismo. Nós entendemos que a vacina, ela não é uma condição que faça uma tutela de... eu até fugi no nome que eu ia usar, mas ela é obrigatória, ela não é compulsória, me lembrei. Então, a vacina, ela não é compulsória, mas ela é obrigatória. Quem não fizer vai ter as sanções que são naturais. Isso é uma forma natural de nós protegermos a nossa população. Assim tem sido feito nas escolas, nós não discutimos essa questão ainda, porque sequer temos vacina, mas isso é uma discussão para se ter, sim. Porque é diferente de eu querer usar capacete ou não, usar uma moto, se eu tiver um acidente e tiver lesões, nos Estados Unidos é assim. O que acontece? O problema é seu. Quando eu deixo de me proteger por uma doença infectocontagiosa, eu simplesmente transmito para as pessoas a minha volta. E é assim que nós temos que ter esse olhar. Não é o meu direito, mas é o direito da nossa população. Então, é claro que nós não discutimos esse assunto, mas possivelmente isso venha a ser algo bastante positivo, assim como é feito para exigência de vacinas, carteirinha vacinal completa para a rede escolar poder, seja ela pública, privada, seja estadual ou municipal, para acolher as crianças. Isso é uma questão de proteção da saúde pública. Então, só para ficar bem clara aqui, o senhor começou a fala dizendo assim, é obrigatório, não é compulsório, né? Mas agora o senhor falou, isso ainda não foi discutido. A vacina vai ser ou não obrigatória para as crianças, secretário? Só para a gente deixar isso bem claro. Fabiola, se você não tomar a sua vacina de febre amarela, você não viaja. Se você não tomar vacinas outras e dar vacinas, principalmente para crianças na faixa pediátrica, isso é um gesto de desproteção. E você coloca as pessoas em risco. Então, dessa maneira, nós não vamos fazer uma compulsão, mas por uma questão de obrigatoriedade, todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização, elas são obrigatórias. Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização na faixa etária pediátrica são obrigatórias. Agora, como será esse gerenciamento? De que maneira será cobrada essa carteira vacinal? Como disse, nós não decidimos, iremos decidir.